A moça da outra banca chamou, disse, E aí, moça, tem que voltar, o senhor tem que tirar a pochete. Aí fui ver, estava 4,20, saiu na foto da carteira de motorista, o 4,20. Aí eu digo, pô, não dá de me dar cópia dessa foto? Ela disse, não, não dá, moça. Eu digo, puta merda, escapou por um milésimo de milésimo. Salve, salve, galera. O segundo curso, né, aqui da Santa Cannabis Presencial, chegando aqui, vamos conversar com a galera, vou passar aqui o bastão para o Tico, Fabiano já está aí, é nóis. Ih, valeu, Vitão, pô, estamos com o Fabiano aqui, muito bom, mano. Que da hora, né, a gente se encontrar mais uma vez, né. Estamos aqui nesse lugar fantástico, essa reserva, esse lugar sagrado para estudar a planta e reage aqui, pô, sensacional. Eu queria que você falasse um pouco do curso, da história do curso, né, que vocês estão ministrando aqui e como é que vocês estão se sentindo nessa segunda edição do curso da Santa, mano. Pô, eu estou quase em êxtase, porque a experiência mesmo de estar aqui, já são 32 edições do curso online da Santa, que eu, junto com o Natural, o Natural faz a parte de cultivo, eu apresento a parte de extração, né, já são 32 edições, mais de 1.100 alunos formados em três anos, e disso veio a necessidade de fazer algo presencial, né, de fazer algo que tenha contato. A primeira edição foi no ano passado, em agosto do ano passado, e agora a gente realizou a segunda, né, edição aqui do curso presencial, que é uma imersão, né, acho que isso que é o legal daqui, né, estamos num lugar fantástico, um paraíso isso aqui, que os alunos dormem no mesmo ambiente, eles estudam, eles comem todos juntos, então a gente passa dois dias todos realmente reunidos aqui, que é pra aprender mesmo, que é pra... é além só do curso, é muita informação que capta, muita experiência que a gente está vivendo aqui. Estou aqui como professor, mas também estou como aluno, porque tem uns mestres aqui que a gente aprende em cada roda de conversa que para pra conversar, é muito aprendizado por minuto aqui. Aí, galera, estamos com ela, né, com ela que sempre, pô, faz os convites mais carinhosos aí, e sempre convida a comunidade para ver o curso, então, pô, segunda edição desse curso fantástico, eu estou feliz demais, Naturas, né. Gratidão de você ser dessa equipe tão linda, eu tenho uma gratidão enorme pelo seu trabalho, é um estímulo sempre. Queria que você contasse um pouco pra galera, né, um pouco do curso e essa diferença do online e dessa experiência imersiva que a gente está passando aqui agora. É, bom, o curso ele nasce, né, de uma necessidade ali dos pacientes que estavam tentando fazer o AVIAS e não conseguiam porque não tinham como comprovar que tinham essa capacidade. Então, a gente se juntou, assim como é recíproco, né, o carinho que tu tens por mim, que tu tens pelo Fabiano, eu tenho pelos dois também, porque a gente conseguiu construir juntos um curso lindo, cada dia se aperfeiçoando mais, a cada edição que passa a gente, né, se esforça para trazer algo diferente, algo novo. E aí, depois de, acho que, 20 e tantas edições do online, a gente fez o primeiro presencial, foi um estouro, a gente conseguiu agora fazer o segundo, que foi outro estouro, foi ainda melhor, foi uma turma maior, com mais pessoas, mas que foi, assim, impecável. Aos Trancos e Barrancos tivemos alguns improvisos, porque aqui a gente fica um pouquinho isolado, a gente está dentro de uma reserva, então algumas coisinhas são um pouco mais custosas e dificultosas, mas no fim deu tudo certo, todo mundo saiu, acho que, bem contente, a galera já foi, mas a galera saiu bem satisfeita, bem contente, mas não tem como não, né, com os professores desses que a gente tem aqui dando aula, é impossível não ser sucesso. Porra, satisfação demais, estamos com o Paulão aqui, o cara que leva aí, junto com a galera da Santa, um cultivo gigantesco, de alto padrão, e é muito massa, né, Naturas? É, a nossa reverência é justamente para os jardineiros e jardineiras, né, essa galera que faz todo esse rolê acontecer, e é o mote de todo o movimento, então, queria perguntar de você, a admiração como jardineira é incrível, pô, o teu escritório é aquele escritório lindo demais e verde, conta para a galera, como é que é trabalhar num projeto de larga escala, ajudando tanta gente? Cara, é muito trabalho, trabalho, assim, porque, que nem fala, né, cara, é larga escala, é um trabalho totalmente diferente de um cultivo pessoal, muito mais trabalho, muito mais problema para resolver, muito mais coisa para cuidar, mas, no geral, assim, a gente tenta levar um cultivo mais, assim, de qualidade, mas mais simplificado, para fazer uma base bem feita. Atualmente, a gente está trabalhando com solo orgânico, né, terrinha, humus, algumas coberturas ali de solo, já demos início ali no projetinho para fabricação do nosso próprio composto orgânico, para fertilização, tanto para composto para cobertura, quanto para diluir ali um fermentadinho, para diluir e fazer a nutrição, utilizar o máximo do que a gente pode produzir, assim, com um pouco mais orgânico possível também, né, para ter um cuidado, uma qualidade melhor, um sabor, né. Tem membro da comunidade no curso, né, possibilitando mais um encontro, é muito massa essa imersão, é muito massa a gente se encontrar, pô, e a gente da comunidade se encontrando, pô, é bom demais, mano, pô, obrigado. Gratidão máxima, né, tudo que eu aprendi, aprendi a partir desses caras aqui, né, que me deram aí toda a destruição desde o começo da semente, a extração, né, e, assim, né, quer resultado garantido, segue eles, faz o que eles indicam, né, tem o aparelho Gansá, que é o que eu tenho, que me garante o meu cultivo, né, minha colheita, e vai dar tudo certo. Estamos aqui com ele, mano, o cara de sempre, Igor Seco, pô, mais um curso da Santa, né, mano, felicidade demais estar aqui, é curso presencial, maior diferencial, parabenizar você, Mari, Pedrão, todo mundo pela organização, queria que você falasse um pouco da história desse curso, né, e como é que a gente chega aqui para a segunda edição. É, cara, esse curso ali, como você falou, ele já é a segunda edição, né, do curso presencial, teve uma primeira, aí já vai fazer mais ou menos um ano, um ano e meio, e é sempre muito bom, né, cara, a gente ter esse momento de imersão, trazer o pessoal para o meio da Mata Atlântica, falar sobre uma planta, né, difundir conhecimento, e é muito bom, assim, ver as pessoas tendo o primeiro contato com a realidade, né, o que é um extrato de verdade, como que é, quando o processo é feito com cuidado, que deve ser feito, como é feito com o cultivo, né, os professores, o pessoal do Reage, o Luiz, do Natural, o Mystic, os caras são muito bons, e dá para ver, tipo, aquele fascínio, parece um monte de criança aqui, aprendendo e buscando conhecimento, isso é muito bom, isso é impagável. Estamos aqui com o Paulão, mais uma edição do curso da Santa Cannabis, estou sabendo que é a 32ª que teve na internet, e essa é a 2ª presencial, quantas tu participou, mano? Ah, várias. O cara diz assim que não aprende, tem que vir de novo, o cara vem e fica só viajando, vem de novo, é muito legal, mas o conteúdo é legal, as pessoas que tu encontra, troca, tu consegue falar com alguém sobre o assunto, senão não tem o que falar, porque maconheiro, eu só entendo maconheiro, então não adianta falar com, não dá certo, mas aqui é muito legal, ambiente legal, a Mata Atlântica, da hora, da hora. E pra você dessa edição, qual foi o highlight, o que você mais gostou de poder perceber da galera e do curso como um todo? É, tem que ser a soma, não tem como, eu gosto muito de extração, então é um ponto interessante, mas tudo que tu vê, às vezes tu fala com um cara, não, tu tá cultivando, tu não tá botando isso, não tá botando aquilo, tu podia botar, e o cara diz, não, vamos ver, mas assim é bom que troca, nossa, muita gente já, era meu vizinho, e eu não sabia, né, então já pode trocar mais, não pode sim, não fica tão... É a oportunidade de dar troca, né, sem ter esse filtro, mas assim, o curso é completo, né, então é difícil escolher uma parte só, não dá, não dá, tu vai aprender germinar, às vezes tu não sabe, às vezes tu vai aprender a tirar clone, tu vai tirar, sabe, florar, luz, tudo, todas essas coisas, olha lá, lá, rua, que barra, é nóis, cara, Paulão, a gente encontra ele sempre, vai encontrar ele sempre, figura, divulgando, divulgando, dizendo que é possível fumar até uma idade avançada, ala rua, é nóis, valeu demais, Paulão, sempre bom te contar, obrigado, obrigado, pra quem, né, não conhece o Fabiano, o Fabiano nada mais, nada menos, é cofundador do Reaja, que é um projeto que a gente admira, que a gente acha importantíssimo, né, pra todo grower, se você puder falar um pouquinho pra galera, né, sobre o Reaja, e como é que o Reaja também aparece aqui no curso, ia ser da hora. o Reaja é um laboratório, nós somos localizados em Curitiba, e nós produzimos ferramentas pra redução de danos, pra identificação de drogas em geral, nós temos uma linha específica pra cannabis medicinal, né, que identifica a presença de CBD, de THC, e também a descarboxilação, então uma ferramenta ali pra ajudar o paciente, né, no dia a dia, quando estiver produzindo seu próprio óleo, a fazer o mínimo controle de qualidade, né, nós temos testes pra outras substâncias também, aqui a gente focou na cannabis, obviamente, né, pela oportunidade, pelo curso, e utilizamos muito ali, né, desde ontem, fazendo o teste, mostrando, identificando planta CBD, identificando planta com THC, foi possível avaliar dez amostras, oito amostras ali, dos alunos, né, que já tinham o seu óleo, que já produziam o seu óleo, e assim eles puderam comparar, até a questão, né, com a intensidade da reação, a concentração do óleo proporcional, ali, né, vários pontos que foram avaliados, nossa, eu fico muito feliz de fazer parte, né, do Reaja também estar aqui, a gente estava apresentando os produtos, né, apresentando o curso, é uma mistura, né, a gente não sabe mais diferenciar, é o cenário da cannabis, sendo vivido, como deve ser, né. Romário, a gente percebe nessa imersão também, né, porque como você está focado 24 horas, né, falando de maconha, entendendo sobre o processo, a gente tem também o conhecimento de pessoas engajadas, né, que estão por aí, jogando as sementinhas do conhecimento também, então acho que é esse valor também de agregar pessoas que estão no mesmo intuito, né. É, isso mesmo, assim, não só para nós, né, que enriquece bastante o nosso debate, com muita gente aqui organizando, e vocês dando aula, mas até para o, entre eles, o que acontece? Tem, teve biólogo, teve advogado, teve pessoas de várias profissões e que já estão atuando, algumas já estão atuando, né, na causa, e que podem contribuir e agregar no debate, então, a galera que saiu muito satisfeita, saiu também por isso, porque quem está perdido no rolê, aí não, onde é que eu vou, onde é que eu vou conseguir o habeas corpus, aqui tinha advogado fazendo curso, já deram uma orientação, então, essa rede que se forma, essa conexão que a gente vai formando, essa rede que se forma, é que é para durar depois, a gente mantém o grupo de WhatsApp ativo, que é justamente para que a gente possa ir se apoiando, né, ninguém, uma durinha só não faz verão, e uma planta só também não cura, a gente precisa que todo mundo esteja nessa, todo mundo se junte, e possa produzir conhecimento, informação, e cultivar a nossa plantinha sagrada, para poder trazer essa qualidade de vida. Pô, Paulão, estou contando todos esses desafios, eu ainda fico pensando as interpéries, e aí, pô, ultimamente a gente soube aí, que rolou o tal do ciclone, cara, e aí foi uma onda, conta para a galera o que aconteceu, mano. Cara, esse ciclone aí, foi uma parada que pegou a gente, de totalmente desprevenido, não imaginava, foi um dia, que a gente passou o dia inteiro, vendo a força da natureza, destruir tudo que a gente sabe, e, cara, foi tenso, nunca tinha visto, assim, derrubou toda a nossa estrutura, todos os mil e, quase mil e trezentos metros de estufa, que a gente tinha, foi para o chão, o vento foi tão forte, que arrancou os palanques do chão. Mas mostrou a resistência da planta. Mostrou a resistência, e assim, apesar de tudo que rolou, a gente não perdeu a planta, foi pouquíssima perda, trabalho muito rápido também, da galera toda do trampo lá, que já de bate-pronto, já desmontar a estrutura, tirar tudo que estava caído, levantar a planta, a galera toda que estava na época ali, ajudou pra caralho. Graças a Deus, a gente conseguiu colher, não foi a estimativa que a gente tinha, mas também não foi muito abaixo. É resistente, cara, resistente. Tivemos ali um probleminha de irmafroditar, por conta do estresse e tudo, mas em vista de como foi todo o processo, a gente saiu praticamente ileso, em questão estrutural mesmo. Você acha que essa experiência de uma imersão mesmo, a gente está aqui no final de semana, então focado mesmo nessa troca de ideias, como é que você avalia isso no Brasil, e imagina isso pra mais estados, mais cursos assim, a gente conseguiria desmistificar mais rapidamente essa planta. É o máximo e a única forma, porque tem coisas como os cheiros, as texturas, que não é possível você perceber em um vídeo, em uma chamada. Então o presencial, essa experiência presencial, além dessa energia de troca humana, que a gente tem ali, de todo mundo compartilhar ali, as refeições e tudo, é uma experiência muito única, que traz essa, além de toda a questão do cultivo, também a amizade, a fortalecimento de laços, é isso aí. E, pô, parabenizar mesmo a Mari aí, o pessoal que está ali, o dia a dia lidando com as pessoas, pra poder trazer todo mundo, organizar todo mundo, fazer esse evento acontecer. Eu estou só cuidando de uma parte de comunicação, dando uns toques ao outro, mas é um prazer estar aqui, eu sempre fico me sentindo privilegiado. Cara, é muito legal perceber também, esses outros tipos de formação, porque a gente lá no canal, trabalha com essa formação, pra galera toda, agora tem programa das Marias Sativas, vindo aí também, então é uma formação, mais em escala, mas essa formação de base, que acontece das pessoas se encontrando, desse processo de mexer na planta, ver, então é muito legal, a metodologia diferente que foi implementada aqui, né Mari? É, a gente quer justamente que eles tenham a oportunidade de praticar um pouco aquilo que a gente sempre vê nos online, que a gente mostra vídeo, que é pra trazer um pouco dessa prática, mas é diferente, a gente estar ali olhando, ver a coisa acontecendo, ver a planta, poder ver uma poda ao vivo, poder ver uma extração ao vivo, fazer as diluições, que é um tema que também a galera fica bem perdida, porque tem várias formas de tu apresentar um produto, então eles poderem ver ali na prática, os professores ensinando, e gente técnica, que a gente é capacitada, que está ali na luta há muito tempo, o Luiz está na luta há muito tempo, vocês estão na luta há muito tempo, o Fabiano também, é um cara que também contribui muito, já há muitos anos, então faz toda a diferença, e fora que a gente fica aqui imerso, né, entregue, então nos momentos que a gente tem de lazer, digamos, que a gente não está ali no curso, a gente pode trocar um com o outro, pode se ajudar, se apoiar, isso é muito gostoso. Bom, queria aproveitar, Paulão, perguntar como é que a galera está podendo auxiliar, né, a Santa, nesse processo de resistência também, de subsidiar essa reconstrução, de tudo que levou aí lá. Então, está rolando a vaquinha ainda, da época do ciclone, eu acho que está aberta lá, você entrar no, dá uma procurada no link da Santa ali, já tem lá o link da vaquinha, aí quiser ajudar também, comprando os produtos da Santa, tudo que tem, né, da lojinha, pode ser apoiador anjo, que aí tem alguns arreguinhos lá, de tipo, desconto com os parceiros e tudo mais, só entrar no site lá, dá uma olhadinha no link, vou botar depois ali, e é isso aí, agora ajudar. Valeu demais, é nóis sim. Tamo junto. É possível plantar em casa, de fato? Ok. Eu posso interferir, especialista em abelha J.I. Opa! A gente tem uma abelhinha ali, um chame de abelhinha ali, verdade mesmo. E ecologia, né, então a Cannabis e a ecologia, a intenção é essa também, eu sou biólogo, e aí sempre trabalhei com as abelhinhas nativas, e a ideia é buscar essa relação ecológica aí também, para trazer esse benefício ambiental, social, econômico, aí que a Cannabis a gente sabe que traz. E tô sabendo que vai sair, leva novas o Super Trunfo aí, queria que você explicasse para a galera um pouco do projeto, mano. Então, outra coisa, a gente trouxe o Super Trunfo aqui para a galera dar uma olhada, tá ligado? Saiu vários baralhos ali, o pessoal pega na mão e leva para a gente, e leva para casa. A gente fez o volume 1, modo mó certo, agora a gente tá trabalhando aí, em novidades que devem chegar em breve, eu não posso falar muito, tem um monte de segredo de indústria no meio, mas o Hip Trunfo é um sucesso, cara, a gente tá muito feliz, o pessoal pode esperar campeonato em breve, a gente vai fazer campeonato valendo o prêmio, em dinheiro, em produtos aí, para cultivadores, o pessoal da comunidade Grower, tem que ficar ligado também, no Super Trunfo, no Hip Trunfo. Você é multifunções, né? E agora com um projeto novo, muito bacana, vai estar com a gente aí na comunidade também, que é a Maria Sativa. Maria Sativa. Explica um pouco para a gente. Bom, a Maria Sativa é uma revista digital, a gente resolveu, eu me juntei com mais quatro amigas, hoje minhas sócias, e a gente se juntou, porque a gente sentia muito esse gap, na luta, do movimento de mulheres dentro, tem muito pouca mulher, uma prova disso foi o curso, agora nós tivemos, acho que 36 inscritos, dos 36, só três eram mulheres, então a gente sente, a gente precisa mudar isso, então nasce a Maria Sativa, tem um nome, a força feminina já vem no nome, que é da planta também, que é a força feminina que a gente busca, e aí a gente construiu então o arroba olá Maria Sativa, que é o nosso Instagram, justamente para entregar para as pessoas as informações sobre a ganja em todo o cenário, então não só, hoje aqui a gente trabalha com o curso, mas lá a gente vai falar de tudo um pouco, então falar de meio ambiente, lifestyle, política, medicina, cultura, então tudo que envolve o mundo da ganja, tudo que está relacionado com o mundo da cannabis, para a gente poder levar a palavra, porque o mandorinha só não faz verão, e a gente precisa cada vez mais pessoas aí propagando, e sente semente, como a gente fala no curso, então sejam sementes. Preparem-se galera, vem muito conteúdo, top aí pela frente, Mari, muito obrigado de fato, e que venham muitos e muitos cursos pela frente. Que assim seja. E esse teu projeto das abelhinhas, é um projeto de repovoamento de abelhinhas? E sensibilização ambiental, principalmente com as crianças, porque muitas vezes, todo mundo pensa que a abelha tem ferrão, e a nossa abelha brasileira não tem ferrão, então é possível também, como a gente desmistifica a cannabis, como uma planta sagrada, também o conhecimento às vezes, em relação à abelha também está errado, porque a abelha, aquela que não tem ferrão, ela ajuda o meio ambiente, o objetivo é unir essas duas coisas aí, e ver qual é a relação desses dois também. A informação leva a gente além mesmo, né cara? Parabéns, muito obrigado. Uau! O que mais, né? Caraca, bicho, olha isso. Agora a gente quer colocar ela junto com a ganja, entendeu? Pra ver qual vai ser o comportamento dela junto com a ganja. Pra ver se o THC vai pro mel. Sério? Lógico. Esse é o objetivo aí da pesquisa do crescimento. É isso. O que mais da hora é que, além dessa imersão e da troca com a galera, a gente ainda conhece projetos fantásticos. Porra, queria que você apresentasse, cara, um pouco do Instituto Santa Plata, e o que você achou do curso também, mano? Então, fala aí um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Antes de tudo, eu ia agradecer pela oportunidade, também por poder participar desse curso aqui de imersão, que a gente teve. Agradecer pela aula de vocês, né? E como vocês mesmos trouxeram, a gente tá aqui não só pra aprender, mas pra compartilhar, pra sustentar uma causa. E a gente tá dando início na nossa caminhada, né? Eu faço parte do Instituto Santa Planta, venho buscando essa informação do cultivo, das extrações, mas não só isso, de trazer educação pro pessoal e informação de qualidade, né? Então, a gente vem trabalhando com uma equipe integrativa, fisioterapeutas, estamos trabalhando com o pessoal do jurídico, eu sou biólogo, então a gente vem desenvolvendo toda essa integratividade pra se especializar num tratamento pessoal, né? Pra cada um, porque a gente sabe que cada um tem uma demanda. Mas, enfim. Então, agradecer mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai estar com a nossa produção aí, podendo distribuir medicamentos pelo Brasil. E vai ser uma honra participar ao lado aí de grandes mestres e do pessoal aí que já tá na caminhada há um bom tempo. Conta pra gente um pouco desse processo da Santa Planta. Como é que tá atualmente? E qual que é, né, o prognóstico que vocês esperam aí a curto, médio e longo prazo? Recentemente, a gente teve o nosso habeas corpus aprovado, então tá sendo liberado, né, o nosso cultivo. A gente vai dar início nesses processos. Então, acredito que durante esse próximo ano aí vamos começar com os estudos, os testes, colocar as coisas em prática pra padronizar, né, uma certa qualidade. Então, acredito que nos próximos um ano, assim, acredito que a gente já vai estar mais dentro do mercado, distribuindo produtos e atendendo todo mundo. Parabéns pelo projeto e a gente queria já te convidar pra ir lá no canal pra falar um pouco desse avanço aí da associação, né, pra dar ideias pras pessoas que também estão procurando, formas de ajudar também nesse projeto. Então, primeiro, parabéns. É uma honra aí conhecer você, conhecer o teu projeto e queremos você lá com a comunidade de Gourmeta pra dividir isso com a galera lá também. Muitíssimo obrigado. Já tá aceito o convite. Vai ser um prazer enorme. Vai ser enriquecedor. E obrigado pela oportunidade aí. Vambora. Bora. Valeu, pessoal. Valeu demais, galera. Mano, é foda. O curso é foda, mano. Só venho. É, pessoal. Muita emoção nesse final de semana. Tamo finalizando aqui. Conhecemos muita gente bacana, muita gente entusiasmada, estudiosa e que com certeza vai fazer parte da nossa trajetória na comunidade Grower Maker. Então, estamos muito satisfeitos com mais um final de semana de esclarecimento da Cannabis no Brasil, o autocultivo e também a extração em grande escala. A gente apresentou nesse curso um espaço muito bacana de imersão nessa atividade. Então, a gente só sai aqui com saldo positivo, muito feliz, revigorados e com muita energia pra produzir mais conteúdo pro ano inteiro. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti